Dona Maria José mora bem ao lado do jockey. Ela lembra que boa parte da vida dela se passou dentro do clube. Criei minha família dentro do jockey. O lazer que a gente tinha aqui, o lazer que a gente não tinha aqui no Edith, apesar que o Edith tem uma área muito boa, eu costumo dizer que é um prédio que ainda é um oásis urbano. Apesar de ter essa área muito boa, o lazer maior era no jockey. A mesma coisa com o médico cardiologista Agnaldo Parrotti. Ele tem 71 anos e ainda era uma criança quando começou a frequentar o clube. Desde a época de rapazinho, uns 13, 14 anos, já frequentava o jockey clube. Não tinha nem o caldo de clube, não existia ainda. Era a frequência ali. A gente tinha uma parte social de piscina, de esportes e inclusive tinha uma coisa muito interessante que era o matineiro dançante. A parte dos rapazes de 14 a 16 anos mais ou menos, chamava-se hi-fi. Então era de manhã, às 10 horas da manhã, até meio-dia, resolvia aquela meninada lá, dançava, bebia um hi-fi, uma coisa assim. Apesar de tantas lembranças boas, o médico, que é um dos sócios remidos do clube, votou a favor da venda da sede do jockey no centro de Goiânia. Como a área do jockey já está degradada, é irrecuperável aquela situação, e ele fica no centro da cidade, uma área valorizada, ela poderia ser vendida para ser quitada essas dívidas. A deterioração do clube foi fundamental para que o médico fosse a favor da venda. A Record TV já mostrou que desde 2015 o clube está fechado e a situação do prédio é de completo abandono. O presidente do jockey diz que fazer investimentos na sede atualmente é impossível. Por falta de pagamento de energia elétrica, por falta de pagamento de água. E não existe, digamos assim, nenhum interessado, e os sócios também têm a ligeira impressão de que não estão interessados também em revitalizar o jockey dessa forma, mesmo porque isso significaria que nós teríamos que quitar um débito que hoje já ultrapassa 41 milhões de reais. A dívida acumulada do jockey é de mais de 41 milhões de reais. O clube tem cerca de 1.750 sócios remidos. Dividindo esse débito, cada um teria que desembolsar 23.500 reais. O problema é que menos de 10% dos acionistas são atuantes na administração do jockey. Por isso, a possibilidade de rachar a conta entre eles já foi descartada. Por isso, segundo os acionistas, a única opção viável é a venda. A área do jockey tem 22 mil metros quadrados no coração de Goiânia, entre a Rua 3 e a Avenida Anhanguera. Um terreno valioso, de acordo com o mercado imobiliário. Ao mesmo tempo, o jockey possui uma segunda área em Goiânia, 10 vezes maior. O hipódromo da Lagoinha tem 225 mil metros quadrados, na cidade de Jardim, ao lado do Detran. Por ser fruto de doação da família Coimbra Bueno, esse terreno não pode ser vendido. A ideia dos acionistas é que com o dinheiro da venda da sede do centro, as dívidas sejam pagas e o restante investido no hipódromo. E a ideia nossa era revitalizar de forma geral o que sobrasse dessa venda, o que remanescesse dessa venda. E, além disso, nós tínhamos encomendado a um arquiteto um projeto de um clube enxuto, um clube moderno, concentrâneo com a vida atual. Quem frequentou o clube no centro conta que os sócios deixaram de ir no jockey quando os condomínios passaram a ser mais atrativos que o clube. Por isso, talvez a solução para resolver a situação de penúria do jockey seja olhar para o futuro. Os clubes, eu acho que o clube para funcionar teria que ser campestre. Como clube, eu não vejo o jockey mais funcionando assim. Os condomínios já com academias, partes de natação, de piscina, essas coisas todas. Então, não tem muito sentido um clube como era realizado antigamente. Obrigada.